Quando todos os meus Os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti 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 Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir E... 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 Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, Estrela do Céu Maria, Estrela do Céu Maria, Estrela do Céu Céu, arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentia Vem me sentia Vem me sentia Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando a direção Descanse minha alma e acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu oxigênio Senhor Sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Um dia na Galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Eu navegarei No oceano Do Espírito Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Espírito Ou 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 Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pedecostes E enche-me de novo, oh bem Vem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pedecostes E enche-me de novo, oh bem Vem Espírito Te queremos outra vez Oh bem, oh bem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Som Espírito Eu quero hoje em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como em Pentecostes Possuir o meu ser Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como a chuva que lava a terra Vem lavar meu viver Liberta-nos de toda opressão Batiza-nos com óleo da unção Reinflama os carismas com fervor Para que possamos Transbordar amor Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como em Pentecostes Pentecostes Possuir o meu ser Vem Espírito Santo Vem sobre nós Com a chuva que lava a terra Vem lavar Vem lavar meu viver Nós clamamos Nós clamamos Vem Espírito Santo A chama dos carismas Dos carismas em nós Os dons carismáticos Os dons que nós necessitamos Para a nossa própria edificação Para sermos ainda melhores Para Deus e para os outros Mas os dons que edificam a igreja Que edificam a comunidade Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos todos os dons Nós queremos Nós precisamos Nós necessitamos de Ti Espírito Santo Vem reinflamar Todos esses dons Todos os carismas Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos o dom da profecia O dom de línguas O dom da cura De milagres Dá-nos Espírito Santo O dom de discernimento O discernimento dos espíritos Dá-nos o dom de sabedoria O dom da fé Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus Mas o maior deles Que não se compara A nenhum outro Aliás todos os outros dons Todos os carismas Vão levar a este dom maior Que é o dom do amor Dom perfeito Que todos nós precisamos Todos nós necessitamos Dom de línguas É o menor deles É o menorzinho de todos Mas que abre portas Quantas portas já se abriram Quantos corações já se abriram Através do dom de línguas Para chegar até O dom maior que é o amor Podemos falar a língua dos anjos Podemos falar em outras línguas Podemos profetizar Podemos curar através da graça de Deus Sermos portadores Sermos portadores Sermos evangelizadores Anunciadores Mas se não tiver amor Nada tem valor Se não tiver o amor O dom maior Nada tem valor Para que possamos Reinflama Senhor Os carismas Para que possamos Transbordar amor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Ajuda-nos Vem Espírito Santo Dar sentido A nossa vida Muitos de nós Não encontramos sentido Mais de viver Porque nos fechamos Em nós mesmos Que o Espírito Santo Nos dê a graça De termos esses dons De nos apropriarmos Dos dons Dos carismas Para irmos ao encontro Do outro Faça essa experiência Peça agora O Espírito Santo de Deus Que te dê toda a graça Toda a força Que você necessita Todos os dons Que você necessita Mesmo diante Das suas enfermidades Mesmo diante Das suas misérias Que ele possa ultrapassar Transbordar tudo isso Que a medida que você vai Ao encontro do outro A medida que você ama Você mais recebe Doe-se Vá ao encontro do outro Dos doentes Daqueles que necessitam A palavra de conselho Quantas pessoas precisam De alguém para ser Para escutar Quantas pessoas precisam Falar Abrir o coração Peça ao Senhor Que dê a graça Do conselho O dom do conselho Para que você possa Aconselhar essas pessoas Isso também é A obra de misericórdia São obras de caridade De amor Ao próximo Tantas formas Que nós temos De ir ao encontro do outro É isso O Espírito Santo Vem para isso Não é para nos fechar Em nós mesmos Não é para Simplesmente A nossa própria edificação Não É para o outro É para nós Nos transbordarmos Para o outro Vem Espírito Santo De Deus Assim como aconteceu Em Pentecoste Que saiamos Deste momento De oração Cheios Do Espírito E que possamos Contagiar Tantas pessoas Que necessitam Da presença De Deus Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Percebe E entende Que os melhores Amigos São aqueles Que estão Em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos Mais difíceis Da vida Eles sempre Estarão Por perto Pois só sabem Te amar E se por acaso A dor Chegar Ao teu lado Vão estar Pra te acolher E te amparar Pois não há nada Como o teu lar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Tua família As coisas Muitas pedras Muitas pedras Surgem pelo caminho Mas em casa Alguém feliz Te espera Pra te amar Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza Tire a tua visão Que um desejo Enquanto teu coração Só Deus Não é ilusão E se por acaso A dor Chegar Ao teu lado Vão estar Pra te acolher E te amparar Pois não há nada Como o lar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família 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 Quero te louvar Te engrandecer Te engrandecer Te engrandecer Tua vitória em mim Ser todo Teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Não vou mais tirar os meus olhos de Ti Vou me apaixonar outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para Te agradar Nada mais vai ocupar meu coração Não vou mais tirar os meus olhos de Ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para Te agradar Nada mais vai ocupar meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Não quero tirar os meus olhos de Ti Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Ai cães, assim, Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Música Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que estuvieras así Cuanto he esperado que me hablaras Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Y sé también por qué has llorado Sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Como tú Te amo Nadie te ama Nadie te ama Ni te amará Nadie te ama Como eu 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 Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito O Espírito O Espírito De Deus Se move Neste lugar O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito De Deus De Deus De Deus Se move Neste lugar Está aqui Para consolar Está aqui Para libertar Está aqui Para guiar O Espírito De Deus O Espírito O Espírito O Espírito do Teu amor Mobe-te em mim Deus Espírito Mobe-te em mim Mobe-te em mim Mobe-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Mobe-te em mim Deus Espírito Mobe-te em mim Mobe-te em mim Mobe-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Mobe-te em mim Deus Espírito Mobe-te em mim Mobe-te em mim Móve-te em mim Toca a minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim 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 Deus e Espírito Móve-te em mim Quem serás Tu, criatura bela Que encheu meu quarto com Tua luz O Teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios temem tanto assim Por que não tiram os Teus olhos de mim Há tanta graça está diante de Ti E o céu inteiro espera por Teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos Cantam amém Tu és tudo o que eu mandei Mas quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Onde eu te encontro E a Tua glória Onde eu te encontro Eu te encontro Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti, eu confio em Ti Quero ir mais fundo, volta-me mais perto Onde eu Te encontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo, volta-me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Vem com a conta glória e poder Ele é a Sua voz, Ele é a Sua voz, excelente Tudo que eu mais quero é Te ver Vem com a conta glória e poder Tua majestade Tua majestade Tua majestade Tua majestade Tua majestade Te amou Te amou Te amou Te amou Me leva Me leva Tudo que eu mais quero é Te ver Me leva Me leva Tua majestade Tua majestade Tua majestade Se envolver tudo o que eu mais quero Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Não sei quantos aqui No auditório tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo Tem promessas Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é para preparar você Para receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Vem de amanhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos E os teus olhos estão sensíveis 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 Eu sei que os teus olhos estão sensíveis Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos Eu sei que os teus olhos estão sensíveis Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio vai acontecer na Tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tá, eu sei que vai, eu sei que vai Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai, eu sei que vai Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ninguém explica a Deus Se acredita, ninguém explica. Ninguém explica. Deus. O silêncio é segredar. Confiarei em ter mil outras vozes. Boa muito mais vozes para me fazer parar. E avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei, que tu comigo vens também. Aonde forças estarás, em que avançarás. O Senhor é teu pastor. Sei que nada te verás. Ele guia o meu andar. Sei que nada te verás. Ele guia o meu andar. Sem medo avançarás. Confiarei na tua mão que não me prende, mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer. Confiarei em que o dia escureça. Não há mal de mim. Não há mal de mim a cabeça. Se contigo eu estiver. E avançarei, avançarei no meu caminho. E avançarei no meu caminho. Agora eu sei, que tu comigo vens também. Aonde forças estarás. Aonde forças estarás. Em que avançarei. Aonde forças estarás. 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 Confiarei. Confiarei. Por ver desesperados me levas. E o teu olhar se cegas. Aqueça do meu olhar. Confiarei. A frescura nas tuas pontes. Deixar a minha vida cheia, minha taça a transbordar E avançarei, avançarei o meu caminho Agora eu sei que tu comigo vens também Aonde fores a estarei, em que avançarei O Senhor é meu pastor, sei que nada te verá O Senhor é meu pastor, sei que nada te verá E avançarei, avançarei o meu pastor, sei que nada te verá O Senhor é meu pastor, sei que nada te verá O Senhor é meu pastor, sei que nada te verá O Senhor é meu pastor, sei que nada te verá O Senhor é meu pastor, sei que nada te verá O Senhor é meu pastor, sei que nada te verá Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor, o teu amor É o que me conduz, posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como um aguião Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as as E como águia E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Senhor Oh 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 Tu és a minha luz A minha salvação E a ti Me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh Tu és santo Tu és santo Oh Senhor Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Tu és minha luz Tu és a minha luz A minha salvação E a ti Me renderei Me renderei Só em ti Me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Me renderei Me renderei Tu és santo Tu és santo Oh Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo E um dia E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti Só em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nós buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh, minha senhora e também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente todo a voz E em prova da minha devoção Eu hoje Falei-me Defendei-me Como coisa e propriedade Força-me Força-me Como coisa e propriedade Força-me Oh, minha senhora e também Minha Mãe Eu me ofereço Eu me ofereço Minha boca Minha boca Minha boca Força-me 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 Para ter Circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus, perto quer estar. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há, e eu que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Amém. 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 Se mova aqui outra vez És a força e defesa contra os inimigos És meu alimento, tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover És a força e defesa contra os inimigos És meu alimento, tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Se nós queremos, se nós queremos Teu poder, tudo podes fazer Se nós queremos, Santo Espírito vem Se nós queremos, se nós queremos Teu poder, tudo podes fazer Se nós queremos, Santo Espírito vem Santo Espírito, venha mover 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 Sou reflexo do teu amor E espelho da tua beleza, Senhor Sou reflexo do teu amor E espelho da tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impediram de contemplar a tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impediram de contemplar a tua face em mim Sou reflexo do teu amor Sou reflexo do teu amor E espelho da tua beleza, Senhor E espelho da tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impediram de contemplar a tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impediram de contemplar a tua face em mim O teu olhar em mim O teu olhar em meu olhar O teu viver em meu viver O teu viver em meu viver Me ensina como agir Pra transpassar a sua face em mim Pra transpassar a superfície E ir além do meu querer E mergulhar no teu amor No teu amor No teu amor Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impediram de contemplar a tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impediram de contemplar a tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impediram de contemplar a tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Nem as limitações me impediram de contemplar a tua face em mim Sou reflexo do teu amor E espelho da tua beleza, Senhor E espelho da tua beleza, Senhor Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti E espero em ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti E descansa em mim Comece a sorrir E... E... Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Mulher revestida de luz Que vem de Deus Brilhante mais que o sol E as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos Do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Você é bem-vinda Você é bem-vinda Você é bem-vinda Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Venha eDia Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se ofenço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o Precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João Batista João Batista O povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As margens do Jordão Às vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o Precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Viva João Batista Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Eu adorarei Eu adorarei Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo Vem como em Pentecostes 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 Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Amém Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como em Pentecostes Possuir o meu ser Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como a chuva que lava a terra Vem lavar meu viver Liberta-nos de toda opressão Batiza-nos Com óleo da unção Reinflama os carismas com fervor Para que possamos Transportar amor Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como em Pentecostes Possuir o meu ser Vem Espírito Santo Vem sobre nós Com a chuva que lava a terra Vem lavar meu viver Nós clamamos Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Sobre nós Liberta-nos de toda opressão Liberta-nos de tudo aquilo Que nos amarra A nossa própria vontade A um distanciamento De Deus Vem Espírito Santo de Deus Reinflama os carismas Sim, nós que fomos batizados Batizados no Espírito Vem reinflamar Vem reacender a chama Dos carismas em nós Os dons carismáticos Os dons que nós necessitamos Para a nossa própria edificação Para sermos ainda melhores Para Deus E para os outros Mas os dons que edificam A igreja Que edificam a comunidade Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos todos os dons Nós queremos Nós precisamos Nós necessitamos de Ti Espírito Santo Vem reinflamar Todos esses dons Todos os carismas Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos o dom da profecia O dom de línguas O dom da cura De milagres Dá-nos Espírito Santo Dom de discernimento O discernimento dos Espíritos Dá-nos o dom de sabedoria O dom da fé Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Mas o maior deles Que não se compara A nenhum outro Aliás todos os outros dons Todos os carismas Vão levar a este dom maior Que é o dom do amor Dom perfeito Que todos nós precisamos Todos nós necessitamos Dom de línguas É o menor deles É o menorzinho de todas Mas que abre portas Quantas portas já se abriram Quantos corações já se abriram Através do dom de línguas Para chegar até o dom maior Que é o amor Podemos falar a língua dos anjos Podemos falar Em outras línguas Podemos profetizar Podemos curar Através da graça de Deus Sermos portadores Sermos portadores Sermos evangelizadores Anunciadores Mas se não tiver amor Nada tem valor Se não tiver o amor O dom maior Nada tem valor Para que possamos Reinflama Senhor Os carismas Para que possamos Transbordar amor Vem Espírito Santo de Deus Ajuda-nos Vem Espírito Santo Dar sentido A nossa vida Muitos de nós Não encontramos sentido Mais de viver Porque nos fechamos Em nós mesmos Que o Espírito Santo Nos dê a graça De termos esses dons De nos apropriarmos Dos dons Dos carismas Para irmos ao encontro Do outro Faça essa experiência Peça agora O Espírito Santo de Deus Que te dê toda a graça Toda a força Que você necessita Todos os dons Que você necessita Mesmo diante Das suas enfermidades Mesmo diante Das suas misérias Que ele possa ultrapassar Transbordar tudo isso Que a medida que você vai Ao encontro do outro A medida que você ama Você mais recebe Doe-se Vá ao encontro do outro Dos doentes Daqueles que necessitam A palavra de conselho Quantas pessoas precisam De alguém para ser Para escutar Quantas pessoas precisam Falar Abrir o coração Peça ao Senhor Que dê a graça Do conselho O dom do conselho Para que você possa Aconselhar essas pessoas Isso também é obra De misericórdia São obras De caridade De amor Ao próximo Tantas formas Que nós temos De ir ao encontro É isso O Espírito Santo Vem para isso Não é para nos fechar Em nós mesmos Não é para Simplesmente A nossa própria edificação Não É para o outro É para nós Nos transbordarmos Para o outro Vem Espírito Santo De Deus Assim como aconteceu Em Pentecoste Que saiamos Deste momento De oração Cheios Do Espírito E que possamos Contagiar Tantas pessoas Que necessitam Da presença De Deus Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem, vem Espírito Santo Vem sobre nós Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando contigo Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão ao perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como tu lá Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire Que a tua visão Que a tua visão Que o desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como tu lá Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família 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 Nossa Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória Em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei Aonde fores Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero Tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas Estás o centro Senhor Do amor Da minha vida Não vou Não vou Mais Tirar Os meus olhos Os meus olhos De ti Vou me Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Preocupar Meu coração Meu coração Não vou Não vou Tirar Os meus olhos De ti Vou Me Apaixonar Outra vez Que o meu viver Que o meu viver Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Tu és o centro Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero Tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero Tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yo sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado. Yo a tu lado he caminado. Junto a ti yo siempre he ido. Yo siempre he ido. No, 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 no. Pues nadie te ama como yo. No, no. Yo siempre he ido. Pois ninguém te ama como eu E a cruz foi por ti, foi porque te amo Ninguém te ama Ninguém te ama e te amará Ninguém te ama Como eu te show Como eu te show Como eu 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 O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito e Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Amém. Quem serás tu, criatura bela Que encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não dir os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria, quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos cantam amém E todos os anjos cantam amém Audiojungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL